. . . . . . . É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passe nem me deixe em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou um adeus Amei você Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida consinuva A vivendo a vida De uma pena falsa De amor a quem eu merecia Eu pensei que era uma joia a carro Era o que eu queria Na mentira das palavras doces, me enganou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto expõe o coração vazio Amei você, sem truques, sem maldade, fiz o mesmo papel Eu quis, eu pensei que ninguém me deu o que quis Você não acredita, mas eu fui fiel com você Venha o céu, mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa, tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia para a juventude Na mentira das palavras doces, me enganou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto expõe o coração vazio E no brilho de uma honra e participação especial Christian Hals Você vê o que que é? É a emoção de cantar com ídolos, né? Ídolos Tá bom Esses dois rapazes fizeram o Brasil inteiro dominar a praça Eles merecem tudo o que está acontecendo com eles, é verdade Tem um valor incontestável, é um fenômeno dentro da música popular brasileira Bruno e Marmoni realmente vieram pra ficar e tem uma carreira linda A gente ia fazer show em Goiânia, eles estavam sempre lá, coxinhando E depois nós íamos pra chacra, eles íamos juntos também E nós vamos embora e casando legal E em música, não tem uma história que diz assim A música, pra tocar no coração, ela tem que ter lágrima É verdade É verdade Esses tem lágrima na garganta também, hein? Exatamente Também, nos olhos também Não deixem de descansarem e agora cantem pra gente Um cantinho Do seu coração Do seu coração Ainda Do seu coração Do seu coração Obrigado.